A Arruda A Arruda é uma planta de grandes poderes espirituais e energéticos. Aprenda a usá-la em seu favor. A Arruda é uma planta comum no Brasil, a sua origem é europeia. Ela é bastante conhecida nas medicinas alternativas pelos seus incríveis benefícios energéticos e para a saúde espiritual, e muitos acreditam que ela seja capaz de afastar energias negativas, inveja e mau olhado de dentro de suas casas. Além disso, essa planta também é vista como um indicador de como andam nossos ambientes. Quando ela está vívida e forte, é porque tudo vai bem, mas quando ela murcha ou demonstra falta de vitalidade, é porque precisamos fazer uma limpeza energética em nossos ambientes. A energia da Arruda, quando aproveitada em defumações ou preparos de ervas, ajuda a levar para longe tudo aquilo que trabalha contra nós e nos abre os caminhos para coisas boas. A Arruda é conhecida por afastar energias negativas, olho gordo, medo, inveja, mau olhado, ansiedade e emoções ruins, e por atrair fartura, sorte, tranquilidade, positividade, força espiritual e purificação. Se você acredita que está precisando dos benefícios dessa planta, abaixo apresentamos alguns rituais que podem ajudá-lo a consegui-los com mais tranquilidade. Algumas formas de uso da Arruda 1. Abrir os caminhos Você pode fazer um patois poderoso para si mesmo, colocando um galho de Arruda em um pedaço de papel e dobrando bem. Carregue-o com você por onde for. 2. Afastar inveja e mau olhado Se tiver a planta em sua casa, coloque um vasinho em frente à porta de entrada. Caso não tenha, pendure um galho de Arruda na porta da frente da casa, do lado de dentro. Ela trabalhará poderosamente em seu favor e manterá esses sentimentos negativos longe de sua vida, transformando toda a energia negativa em positiva. Se ela começar a murchar, é porque está dando certo e deve ser substituída. 3. Manter ou assar longe Junte três ramos de Arruda e coloque-os embaixo do seu colchão. Antes de dormir, sente-se na cama e tome um copo de água, repita isso por 15 dias e depois enterre os ramos de Arruda em seu jardim ou no vaso da planta em sua casa. 4. Limpeza energética Em sua casa, faça uma infusão com a planta e passe o líquido de dentro para fora, mentalizando todas as coisas negativas sendo levadas embora e energias positivas sendo atraídas para dentro de sua casa. 5. Bem-estar Faça um banho de Arruda infusionando um punhado de erva em um litro de água e se banhando com essa mistura após o banho normal. Essa prática ajuda a se libertar de todas as coisas negativas que estiverem em seu campo áurico e trará a sensação de bem-estar para sua vida. Luisa Fletcher Luisa Fletcher para o segredo Axé